Meu nome é Ana Letizia Magá, bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou contar pra você como ser diretor de uma empresa antes dos 30 anos. Diretora de Marketing e Produto de uma multinacional francesa com mais de 500 funcionários, não é nada mal, né? Para agora um pouquinho e pensa como você imagina que é o diretor de uma grande companhia. Pensou? Normalmente é aquele cara branco, de cabelo grisalho, mas a primeira coisa que eu quero te contar é que isso é só uma idealização. Nem nome na porta, nem carro importado, nem roupa elegante importa na hora de você ser um diretor. Quando eu comecei na minha carreira eu tinha um super problema, porque eu tenho muita cara de nova. Então toda vez que eu ia num cliente as pessoas olhavam pra mim e brincavam com essa questão da minha idade ou da minha aparência. E você falavam, ah, a sua mãe não veio? E eu não achava a menor graça nisso. Porque quando você tá querendo crescer e se desenvolver profissionalmente, você fica muito preocupado com a imagem que as pessoas vão ter de você. Então o que eu fiz? Como um recurso pra tentar me blindar dessas críticas, eu comecei a me vestir da forma mais executiva possível. E eu vou te contar uma coisa, não adiantou muito não, porque o meu problema tava aqui. Até pensei em deixar crescer um bigode, mas por motivos ali, né, não rolou, não consegui. E um dos objetivos desse vídeo é também te contar, isso daqui, isso daqui é só uma capa. Não adianta você achar que você vai colocar um blazer e se sentir mais responsável, ou você vai ser mais competente. Quem usa blazer na sua companhia não necessariamente é a pessoa que você vai ter mais coisa pra aprender. Isso aqui, ó, é só um detalhe. Mas eu só fui descobrindo isso aos poucos. Conforme eu fui usando o meu blazer, entrando nas salas de reunião, ganhando mais confiança, eu fui vendo que eu não precisava necessariamente usar um blazer pra crescer na minha carreira. Então, hoje em dia, eu me visto muito mais assim. Porque ser diretor é você saber gerir pessoas, ser diretor é você saber liderar. E isso não tá na sua roupa, isso tá no que você é e o que você construiu ao longo do tempo. Mas definitivamente, uma coisa que me ajudou a ser promovida nesse prazo, ser promovida tão nova, e é uma coisa que você pode prestar atenção na empresa que você trabalha, é sobre o tipo de empresa. Onde a minha carreira realmente deslanchou foi quando eu fui trabalhar em startup. Quando você trabalha em uma startup, você tem muito mais oportunidade de crescer mais rápido. Porque as startups, elas... Porque as startups têm uma estrutura de trabalho um pouco menos verticalizada do que uma empresa tradicional. Você consegue alcançar um cargo de liderança mais rápido, e você é exposto muito antes a situações que você não seria exposto se você estivesse numa agência tradicional, numa empresa tradicional. É bora fazendo, você senta com a galera, você cria junto, ao mesmo tempo que você lidera, você também atua. Então, se você tem esse perfil, esse tipo de empresa costuma valorizar muito mais um profissional mais jovem, que quer crescer mais rápido e te dar muito mais espaço. Mas é importante saber que não existe uma fórmula pra você chegar, e pra você ser de fato diretor antes dos 30, por favor, não desiste desse vídeo. Eu sei que você tava esperando aqui um 2 mais 2 igual a 4, mas não tem uma fórmula. Existem algumas coisas que são super importantes pra qualquer liderança, mesmo que você tenha a sua própria empresa e seja diretor do seu próprio negócio. Você precisa saber liderar um time, você precisa saber um pouco sobre finanças, você precisa saber pelo menos mais uma língua, porque isso vai te abrir muito leque. Até pra você ler referências de coisas que estão acontecendo lá fora, ter pensamento estratégico e saber falar em público também é um super diferencial. Então, quando eu digo que ser diretor é um processo de desenvolvimento pessoal, é porque eu não sei em que estágio você tá na sua carreira. Se você precisa desenvolver uma dessas características, eu já te garanto que é um ótimo lugar pra você começar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu LinkedIn. E pra quem pensa que LinkedIn é só pra conseguir emprego, não é não. A gente tem muito o que conversar lá também. Eu escrevo os meus artigos, eu mostro o meu olhar mais estratégico, mais 360, eu tenho certeza que você pode gostar. E no final das contas, não importa se você já tem 30, se você ainda não tem 30, se você já passou dos 30, se você quer ser diretor ou se você não quer ser diretor. Não tem problema, cada carreira é única. E ela vai te levar aonde você quiser chegar. Nesse canal, eu vou falar muito sobre trabalho, sobre o futuro do trabalho, sobre desenvolvimento profissional, sobre como a tecnologia impacta na mudança das relações de trabalho. E se isso tudo te interessa, comenta aqui embaixo o que mais você quer que eu fale pra gente construir isso junto. E se você tem alguma curiosidade, por acaso eu não souber responder, não tem problema. Eu tenho vários amigos que eu tenho certeza que teriam o maior prazer de gravar um vídeo aqui comigo pra contar um pouco mais pra vocês sobre esse universo do mundo corporativo. Essas novas relações de trabalho. Então se você gostou, por favor, por favor, por favor, faz isso pra por mim. Se inscreve, comenta aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Beijo!